Olá, minha família arteira, queridos, queridas, estamos aqui para passar alguns momentos bem agradáveis, fazendo uma arte, um artesanato que você possa estar fazendo e renovando a sua ideia, se envolvendo aqui com a nossa conversa, com o nosso papo. Isso é muito gostoso, eu sei que vocês esperam por esse momentinho, porque eu também, eu gosto muito de estar aqui com vocês para a gente poder falar sobre isso. E você, não está aqui ainda? Você ainda não faz parte desse nosso grupo, dessa nossa família arteira, que não para de crescer? Vem para cá, para você eu quero te contar, aqui tem mais de mil vídeos já, tudo feito com todo amor e carinho, reciclagem, a mão, a máquina, com cola, sem cola, tudo quanto é jeitinho que você pensar. E olha, tudo tem conteúdo, nada que você faça que daqui uma semana você tem que jogar fora. Não. Aqui você tem que fazer alguma coisa e que realmente vá funcionar. Ou de presente, ou para você vender. Tem que ser realmente muito útil e bacana. E que agrade aos olhos e encante quem estiver vendo. Essa é a minha proposta, desde o início. E que você também tenha todos os moldes de tudo aquilo que eu fizer. Sempre no blog. Aí você fala para mim, se eu vim, eu não sei entrar no blog. Então, você não sabia entrar no blog. Mas agora você vai ter que aprender a entrar no blog. Então, de qualquer maneira, o blog, que é www.arteemcasablog.com.br, está lá. Você entrou, lá dentro você vai achar várias páginas embaixo. E ali naquelas páginas, se você for uma por uma, você vai ver todos os filmes que a gente fez, todos os vídeos com o determinado molde. Só que, se você quiser procurar exatamente aquilo que você quer, olha o título do vídeo e vai ali e coloca o mesmo título do vídeo. Que está lá no YouTube, você vai ali em cima e coloca na busca. Aí vai aparecer exatamente aquilo que você está procurando. Quando você não achar, porque deve ser só com medidas. Então, deve estar lá no YouTube. Então, sabe por que isso é importante? Porque é importante você me seguir de verdade. Não adianta você chegar aqui e ficar me vendo aqui dois minutos, três minutos, olhou a pecinha, achou foto, pá, vai lá e faz o vídeo. Não é assim. Existe toda uma preparação para vocês. Eu converso, eu me lembro de outras coisas, eu vou falando. Então, é importante que se você está acompanhando uma pessoa, que você gosta do trabalho dela, não pare pelo começo. Saiba que ali tem uma história, tem uma historinha todo dia. Porque todo dia eu conto alguma coisa para vocês. Por exemplo, quando alguém vira para mim e fala assim, não sei onde achar o molde, eu já sei que essa pessoa não está acostumada a ver minhas coisas. Porque se ela estivesse acostumada, ela saberia onde achar os moldes. Sabe por quê? Porque em mil vídeos eu já falei praticamente em quase mil. Entendeu? Então, isso é o que eu estou falando com vocês. É porque você ainda não sabe onde achar, porque você não está me acompanhando da forma que tem que acompanhar. O que aconteceu? Eu colocava às vezes no Facebook, mas eu queria que você entrasse no blog, porque lá está em PDF. É o tamanho certinho para você tirar seu molde. Bom, se você não sabe, não sabia entrar, eu achei mais fácil até para mim, eu pego o link. O que é link? É um lugarzinho, um numerozinho com a letra, que você vai clicar em cima e vai, puf, vai entrar no blog na memória. Naquele lugar que você deseja. Onde é isso agora? Aqui embaixo. Você não está me vendo? Embaixo. Vai subindo. Vai subindo. Você está me vendo? Você vai subindo. Tem comentários nas suas amigas, não tem? E você quando quer falar alguma coisa, Silvinha, achei lindo. Nesse primeiro comentário, vai estar aí fixado no topo. A gente marca ele e coloca ele aí. Então, se ele não está ainda, porque não foi colocado, mas amanhã vai ser. Ou então hoje à noite vai ser. É preciso que você nos dê um tempo, às vezes, de colocar o molde para você, que às vezes a pessoa que faz o molde... Aliás, meu filho ainda brincou comigo. Acho que só falta aprender a eu colocar os moldes para você para poder ir mais rápido. É lógico, aqui nós somos uma equipe, cada um faz uma coisa, porque eu também não dou conta de preparar o molde para você, de preparar as peças, de fazer, de gravar e ainda botar no blog. É muita coisa. Então, como nós temos todos, às vezes a Letícia está na faculdade, às vezes o meu filho está dando aula, às vezes a Camila já foi para casa. Então, essas coisas, vocês têm que esperar. Não precisa me perguntar se vai ter molde. Se você vai disponibilizar os moldes. Sempre vou disponibilizar os moldes. Sempre. Então, se alguém me perguntar de novo, é porque não ouviu esse vídeo. Não ouviu o começo desse vídeo meu. Eu tenho certeza absoluta disso. Porque eu vou falar isso sempre. Então, todos são gratuitos e estão aí embaixo. Agora, quem quer adquirir, porque não quer tirar no computador, não tem problema. Ou não tem uma lan house, vai lá na nossa lojinha virtual, onde tem meus tecidos, onde tem as nossas coisinhas todas, que nós estamos botando lá. Faça você mesmo. E aí está lá. Bom, olha só quanta coisa eu já contei para você aqui agora. Lógico, quem me acompanhar, vai escutar eu contando tudo isso. Não é verdade? Bom, outra coisa que eu queria falar com vocês. Quem está no grupo VIP, que entrou para a compra do Profissão Artesão, já começou a ver as aulas, não começou, lá no grupo do Artesão, eu falei para procurar um zap meu que tem lá. E já estão me procurando. Afora isso, aguardem. Vamos esperar todas as amigas. Deixa todo mundo entrar. Até o final dessa semana, todo mundo vai estar lá dentro. E aí a gente vai poder continuar o nosso trabalho. É muita gente. Nós precisamos organizar. Não tem umazinha que fica um pouquinho para trás, que às vezes tirou um papel errado, tirou um número errado. Então vamos ter paciência. Logo assim que tiver todo mundo junto, eu, Silvinha Borges, digo para vocês exatamente lá, como eu dei recadinho hoje, que estaria falando com vocês. Então não tem nada de errado, não tem nada de contratempo. Está tudo certíssimo. Só estamos esperando entrar todo mundo no Profissão Artesão para a gente continuar. Mas tem sete aulas lá. Já tem um comecinho bem gostoso que já tem bastante gente que já está curtindo. Então você que já está aí curtinha, faça aquilo que eu fiz com vocês e me aguarde. Espere mais um pouquinho. Espere as suas amigas virem chegando até você. Combinado? Bom, o que estão sentindo aqui? Vamos mudar agora de assunto para a nossa peça de hoje? Tem algum clima diferente por aqui? Ah, olha só. Olha para que cantinho que nós viemos hoje preparado aqui para o Camila. Olha isso. As nossas pecinhas que a gente sempre faz juntinho. Isso significa que todos esses vídeos foram feitos. Todos têm molde gratuito para vocês. Está vendo? Quem entrou agora no canal, fica... Se eu vi isso tem molde, tem lá no blog. Isso tem molde? Tem lá no blog. Tudo lá no blog, gente. Com certeza vocês vão achar. E aqui também, tem vídeo? Tem vídeo. Só vocês colocarem. Tem lá em cima, está escrito playlist. Se você quiser, só de Natal. Clique em playlist, vai lá, artesanato de Natal. Gente, é um caminho que não é difícil de entender. É só você começar. Eu também não sabia. Tem muita coisa que eu ainda não sei. Mas, por exemplo, você bateu, abriu, aí está escrito assim, artesanato de Natal, artesanato de cozinha, artesanato de reciclagem, não sei o quê. Aí você quer Natal, você vai aonde? Puf! Em cima, dentro do buraquinho, do quadradinho. Está certo? Então, nós estamos aqui já com o climazinho desse Natal, colocando aqui para vocês já algumas pecinhas, só para a gente relembrar, né? Aí do ano passado. Então, eu até coloquei essa arvorezinha aqui pequenininha, vou depois botar uma grande. Mas, olha, isso tudo nós fizemos no ano passado, olha que bonitinho. Tem isso tudo aí para vocês. Às vezes você fica querendo um vídeo novo, mas não deixe de olhar os para trás, não. Vocês vão se encantar com cada um mais fofo. Olha esse Papai Noel aqui que nós fizemos, olha. Aliás, eu queria falar para vocês, viu? Essa barbinha, essa arvazinha aqui de Papai Noel já está chegando para vocês, hein? Ah, gostaram? Vai ter na nossa lojinha virtual para você, exatamente do jeitinho que eu consegui para mim, eu consegui para vocês agora. Olha, estou super feliz. Daqui uns dias, já está chegando já, já está sendo feito lá, viu? Já está tirando a lãzinha das ovelhas, enrolando e vai mandar para mim. Olha que legal. Bom, olha, fizemos anjinhos, se não foi, acho que ano passado, foi retrasado. Está vendo? Olha, tem sininhos, olha que bonito esse. E aí, eu já estava perguntando, Silvinha, que dê as nossas coisinhas de pendurar. Tem mais, tá, pessoal? Botei pouco aqui, nós vamos botar mais depois. Tem luvas, né, tem tantas coisas ainda bacanas que a gente já fez para vocês, mas hoje nós vamos fazer mais uma coisa, tem casinhas, né, Camila? Ó, uma infinidade de coisinhas, que também se eu tiver aqui para mostrar para vocês, porque a gente tem vendido, né, sempre vende, mas eu gosto sempre de deixar uma peça de cada para ir ficando por aqui, exatamente para a gente poder ir mostrando aí para vocês. Bom, não estou conversando demais, estou conversando apenas o necessário, apenas aquilo que é bom para você saber. Então, hoje, olhem só, o que nós vamos fazer para a gente pendurar na nossa árvore? Hum, eu sei que vocês vão amar quando eu preparo com tanto carinho. Uma canelinha, uma bolinha de madeira e um guiso colorido. Aí você pergunta para mim, ai, Silvinho, eu não consigo guiso colorido, eu também não. Sabe como é que eu consegui? Lá na Mega Artesanal. E eu não posso vender para vocês, porque ele é caro. Se eu for vender para vocês, é caro. Mas eu prometo que eu vou conseguir. Se não for para esse Natal, para o outro, nós teremos os guisos coloridos. Eu sempre procuro para vocês tudo aquilo que eu consigo. Então, é mais uma coisa que eu prometo que para depois nós vamos conseguir sim. Perceberam? Fizemos o quê? Olha, fuxicos. Hum, gente, mas tá, um cheirinho de canela. Olha que lindeza que ficou. Agora, eu queria muito que vocês vissem isso também. Olha a fitinha. O que está escrito na fitinha? Olha que detalhe bonitinho. Gente, graças a Deus, eu estou com tanta novidade para contar para vocês que depois o pessoal fala assim, Silvinha fala muito. E daí? Eu falo coisa que é bom para vocês, é bom para mim, é ótimo para nós, quem não quer escutar, porque não está afim. Então, a gente está, né? Olha só, que fita mais linda com o nome de vocês. Olha. Olha que linda que eu fiz para mim. E sabe quem fez? BV Etiquetas. Olha que linda. BV Etiquetas. Eu quero passar para vocês porque eu estou super feliz com esse lacinho que eu acho que deu toda a vida aqui. É 51 número, olha, 51 992 525328. Então, é 992525328. É o BV Etiquetas, ok? Então, pessoal, já dei o endereço para vocês, eu faço questão, porque faz a diferença. Agora, com detalhe, lógico, evidente, que você vai fazer aqui com qualquer fitinha que você tenha, claro, que você vai fazer. São as oportunidades. Você tendo uma oportunidade, manda fazer, porque também vai valorizando. Isso são metas. Isso aí você vai devagar. Tudo você conquista. Só você querer. Eu vim conquistando. Eu estou vindo. Cada dia eu subo um degrau. Olha, imagina, há dois anos, sete meses, quando eu comecei, não era assim. Agora sim, dois anos, e sete meses de muito trabalho, muito afim, com muita dedicação. Assim que vocês vão conseguir também, eu tenho certeza. Bom, esse aqui a gente está fazendo num tecido muito fofo, mas muito fofo, que é de listras também, tá? No mesmo tecido, você vai encontrar, olha, essa estampa, essa, essa, tá no mesmo tecidinho, gente. Olha que beleza, olha. Isso é da Eva e Eva, tá? Tá comigo. Eu acho que são cinco listras, né, Camila? Uma, duas, três, quatro e cinco. É, porque essa aqui é igual a essa, ó. Tá vendo? Essa daqui, então é uma, duas, três, quatro, cinco. É cinco ou seis, hein, Camila? Do cinco? Acho que são cinco. Bom, então de qualquer maneira, gente, olha que beleza, olha, você pode pegar esse tecido e fazer ele mesmo alguma coisa misturada, ou você usar nas misturas de Papai Noel, o que você quiser. O verdinho também é assim, olha, tem essa cor, tem esse, todo no mesmo, hein? Assim com listras fica muito legal, porque você já, já faz o degradê, o combinado, né? Então por isso que é bom. E esse aqui eu fiz todo assim, pra mostrar pra vocês, que a gente tem esse, esse estampado, mas você pode fazer em qualquer estampado seu. Olha, procure sempre estampados que lembre Natal. E também se não for, olha, em nove, ah, eu quero fazer uma tona em tons de rosa. Fica super bonito, compra a bola rosa, dourada, fica lindo, coloca ali umas, umas, é, desse tipo. E é interessante que se você, quando fizer uma, faz e mostra pra alguém, né? Você faz uma pequena assim, aí a pessoa vai começar a te encomendar. Isso aqui também é muito legal você vender em trios, né? Você pode colocar assim no mesmo pacotinho, três, olha, você faz três arvorezinhas dessa, tá vendo? Aí eu já sei que vão me perguntar assim, Silvinha, quanto que eu posso cobrar por essas arvorezinhas, né, pessoal? Aposto que vocês vão perguntar. Eu acho que três dessa poderia ser, ó, o que que você acha, Camila, 27,90? As três? Acho que pode, não é? Então, vocês podem vender três dessa por 27,90, tá bom? valorize o seu trabalho, tá? Valorize, tá legal? Então, tá bom. Então, vamos aqui, ó, então vamos fazer a vermelhinha? Vamos já fazer a nossa vermelhinha. O que que eu fiz? Eu fiz oito rodinhas, vou botar esses moldes pra vocês, pra vocês não terem problema, que cada um tá de um tamanzinho. Comecei com 16, tá? E terminei com 8. Daqui, aqui, 8. Daqui, aqui, 16, ó. Então, vocês veem, ó, que tem todas elas aqui, ó, tá? Vamos estar no molde, Camila vai desenhar aí na rodinha pra vocês, que fica mais fácil, pra vocês não se preocuparem, tá bom? E ter. Aí, usei grega, usei uma canelinha, e o guiso. Você não vai encontrar o guiso, de repente, colorido, ou, às vezes, você dá sorte de encontrar. Ou, então, encontre um guiso dourado, ou prateado, né? Tem bastante dourado e prateado, sempre você encontra, que a gente acha também, tá bom? Até pretinho, eu já vi, tá bom? Bom, então, vamos lá. Vamos fazer aqui, então, o nosso fuchico, ó, esse é o maior. Eu deixei o maior e o menor, dobrando, ó, só com um pedacinho. A gente vai fazer o nosso fuchiquinho aqui, ó, dobrando assim pra trás, ó. Certo? Eu tô fazendo com a linha de bordar e dobrada, tá? Porque eu gosto muito de fazer fuchico com a cor da linha, com a cor do tecido. Porque eu acho que, se você faz um pontinho, que poderia aparecer, se fosse uma linha, aqui se fosse uma linha branca, então, não vai aparecer nada aqui, absolutamente, porque a gente vai colocar um dentro do outro. Aí que não vai aparecer mesmo. Mas, mesmo assim, na hora de fazer a parte de baixo, precisa da linha de cor. Então, vale a pena, tá bom? Então, olha, esse é o maior, né? Eu vou puxar, ó, olha como é que ele fica certinho, ó. Vou puxar mais um pouquinho, olha. Então, aqui tá o nosso de 16. Eu enfio aqui dentro, assim, mais ou menos no meio ali do, pra ela não ficar aparecendo, ó, ela vai embutir aqui por dentro, ó, tá vendo? Aí eu vou fazer isso aqui, olha como é que não aparece o arremate. Puxo, dou uma esticadinha, olha. Quero que vocês aprendam bem o fuxico, assim, que nós vamos fazer um fuxico aparente, assim, no trabalho, que sempre bom, né? Quando a gente faz um jogo americano, quando a gente faz alguma coisa na bolsa, a gente precisa saber fazer. E o pequenininho, a mesma forma de fazer, o mesmo tanto. Se você pegar aqui, ó, muito miúdiquinho, ó, dá um buracão, ó, ó, vamos supor que você pega assim, pequenininho. Não, vai dar um buracinho, vai dar um buracão, ele não vai fechar. É o contrário. Às vezes fica aquele buracão, você fala, gente, será que eu fiz? Por que aconteceu isso? Porque você pegou muito pequenininho. Você tem que pegar, mais ou menos, um centímetro, ó, aqui, ó, meio centímetro, tá vendo? De um ao outro, vai dar um, ó. É mais ou menos isso, um meio centímetro aqui, que vocês vão passando pro lado, ó. Aí, ele vai dar o tamanho, lógico, que esse aqui vai fechar, mais um bocadinho, porque ele tem, é, o tecido, e passa no primeiro que você começou. Hoje eu tô parando um pouquinho aqui, pra gente fazer fuchico, porque às vezes a gente vai no dia a dia, correndo aí muito. Muitas pessoas não tem, assim, tanta prática em fazer o fuchico, então, é importante também. Olha só que fuchiquinho mais bem feitinho, ó. Tá vendo? Então, vamos puxar, o máximo que a gente pode, vamos fazer a mesma coisa, enfia aqui dentro, ó, entra as preguinhas, arremata, enfia de dentro pra fora, puxa, e pronto. Ele vai ficar ali no meio, do nosso fuchiquinho. Ok? Assim? Bom, então, aqui nós já temos pronto, essa parte aqui, ó, a gente vai agora começar a montar, essa parte aqui primeiro, tá? Ó, vamos começar aqui, e a nossa bolinha de madeira, que tá faltando. Então, voltando aqui, né, pessoal, eu esqueci de comentar com vocês, eu não sei se eu comentei, que são oito, eu acho que eu falei só do tamanho, né? Então, começa com dezesseis, termina com oito, mas são oito. Oito rodinhas, né? Então, as oito aqui. Então, agora, vamos fazer esse pedacinho aqui, ó, você coloca a linha, tá? Do jeito que você tá trabalhando, a gente vai colocar aqui no guiso, ó, e vamos enfiar aqui, depois do nozinho, a gente já faz isso aqui, ó, porque já fica bem acaladinho, tá certo? A gente vai colocar aqui, vamos colocar nessa parte aqui, que ela vai ficar super presinha ali. E agora, nós vamos amarrar, aqui, ó, dar umas duas voltinhas, e vir por aqui, pelo lado de cá, qualquer um desses lados aqui. E vamos dar uma amarradinha aqui, ó, dar uma laçada. Pra gente permanecer com ele justinho e no meio. Bem apertadinho. Pode até fazer mais uma vez, tá? Enfiar aqui no mesmo lugar. Ó. Isso. Agora, vamos enfiar aqui pra dentro, essa pontinha dessa linha, que a gente vai colocar um pouquinho de cola quente, já já aqui também, sabe? Vamos colocar aqui um pouquinho dentro da bolinha. Pode ser qualquer coisa que vocês tenham, né, que vocês queiram fazer isso aqui. Eu coloquei, acho que muito lá dentro. Deixa eu colocar mais. isso, pra gente poder prender aqui com essa linha, ó. Prontinho aqui. Porque o buraquinho aqui é grande, então, a gente pode fazer isso aqui, ó, e deixar preso. Tá com a linha, a linha ajuda a reforçar. Deixamos ele quietinho. Já tá preso essa parte de baixo. Aquela nós só vamos colar. Então, agora, é bem fácil da gente fazer, tá? Ó, vamos pegar do maior pro menor. Sempre aqui no meio, ó. Vamos colocar as oito. Sempre no meizinho. Vamos trazendo todas elas pro carro. Aqui. Olha só que bonitinho. Eu não apertei. Só coloquei. Do jeito que eu coloquei, eu deixei. Tá? Não apertei nada. Nem quero apertar. Vou chegar aqui e vou dar um arremate, ó. Vamos deixar desse jeitinho aqui sem apertar. Pronto. A nossa arvorezinha, ela praticamente, ela já tá aqui, ó. Toda ligadinha. Tá ok? Ó. Certo? Bom, agora aqui, ó, nós vamos pegar o pedacinho da grega. Eu coloquei pedacinho de grega dourada, mas vocês podem pegar uma outra coisa aí, né? Que vocês queiram. Deixa eu dar uma coladinha aqui. Que na hora de colocar lá pra dentro... Gente, eu preciso falar com vocês, hein? Não peguei o telefone não, né, Camila? Depois nós temos que passar o telefone. Eu só peguei o telefone da Chuchu Belas Fitas e Artes. Vocês entram aí no Facebook, olha, essa cola, essa pistola, é espetacular, tá? É ela que me fornece, me vende. Eu gosto demais da conta. Então, é um espetáculo essa dela. Tem botãozinho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, olha, o botãozinho que liga e desliga, ó. Amo de paixão. Ela é de São Paulo, ela manda pra vocês. Facebook e Instagram. Chuchu, um X, Chuchu, Belas Fitas e Artes, ok? Então, gente, ó, depois que eu coloquei aqui, só pra poder segurar, vamos dar um pontinho aqui, ó. Vamos dar esse pontinho aqui. Eu tava aqui pensando comigo os meus botões, agora enquanto tava terminando de fazer o fuchico, e tava pensando, todos os inícios de nossos vídeos agora, eu vou ter por costume mesmo dar uns avisos a vocês, sabe? Sempre. Qualquer aviso importante, pelo menos dois avisos, eu vou dar todos os inícios dos nossos vídeos. De qualquer assunto que seja bem importante pra vocês. Eu vou fazer isso, tá bom? Bom, agora aqui a gente tem uma opção, ó. Eu gosto de fazer isso aqui, de vir aqui dentro, ó, e botar uma cola no meiozinho de cada um. Apertando, ó, apertei o do meio, aí vou colocar o outro. Vou apertar do meio, que aí você não queima a sua mão, que você vai apertar de cima. Ó, apertei, agora eu aperto essa, bota no meio, aperto essa, elas não vão ficar apertadas não, tá, gente? É só a minha pra ajustar aqui, ó. Aperto essa, essa, essa e essa. Pronto. Agora aqui, ó, depois que a gente fizer isso aqui, nós vamos puxar. Elas estão do mesmo jeitinho, só que elas estão seguras aqui. Ok? Mais do que seguras, elas estão firmes, porque a gente botou a linha, e depois a gente colocou uma colinha quente. olha que legal que fica, tá bom? Então, agora, vamos aqui embaixo, vamos colar, então, essa parte aqui, ó, não precisa costurar nem nada, pode ser coladinho aqui embaixo, ó. Vamos segurar aqui um pouquinho. Esse aqui, pessoal, olha, eu fiz amarrando e dando nozinho, tá? Então, vou cortar um pouquinho maior aqui, porque esse eu fiz assim, ó. Se vocês quiserem fazer, depois eu vou ensinar uma outra coisa a vocês, que eu vou fazer já dando lacinho pra colocar. Esse eu quis prender aqui. Então, vamos puxar pro lugar aqui, deixar as duas pontinhas do mesmo tamanho, ó. Aí você vai falar comigo, qual o tamanho, Silvinho? Ó, eu, sinceramente, eu cortei aqui no tamanzinho que, deixa eu medir pra vocês, peraí. Ah, eu acho que nem tô com fita métrica aqui, tô, tô sim. Nós estamos aqui hoje no nosso outro cantinho, né, reservado só pra gente gravar. Olha, então eu tenho 14 com 14, 28, pode ser 28, 29 centímetros, né, pra vocês fazerem o lacinho. Então, agora, olha, eu vou fazer, gente, lembra bem? Ó, eu estou com essa parte pra baixo. Então, eu vou dobrar essa parte. Essa parte que tá pra cima não pode vir por baixo, ela só pode vir por cima, porque senão eu fico com a ponta de laço pra cima e outra pra baixo. Entenderam ali? A ponta que tá pra cima vai por cima, a ponta que tá por baixo vai por baixo. porque do jeito que você pegar, porque do jeito que você pegar, ó, você vê que a gente organiza, ó, e as duas pontinhas estão pra baixo. Isso aqui é laço apreendido com vovó, minha avó ensinou isso, eu falo sempre isso nos nossos vídeos, como esse aqui não tem dos dois lados, eu vou deixar um ladinho branquinho mesmo, cortar aqui, morrendo de pinha de cortar o Silvinha, não cortei, gente, deixei bem grande aqui pra aparecer. Tá vendo? Pode não, né? Então, vocês já sabem, se vocês estiverem com vontade aí de fazer uma fitinha com o nome de vocês, ai, que chique, eu me senti super feliz aí com essa fitinha, com o meu nome, tá? Então, vocês colocam o nomezinho de vocês aí, do artesanato de vocês, do seu, da sua lojinha, do seu ateliê, vale a pena, né? Então, vamos lá. E o que é bom, a gente passa pra frente. Não mais eu. Tudo que eu tenho, eu gosto de passar pra frente. Ai, gente, morrendo de pena de cortar o Silvinha, mas vou ter que cortar, se não vai ficar muito grande. Olha, então, galera, olha que coisa mais fofa pra vocês estarem aí vendendo, eu tenho feito muitas dessas coisinhas de Natal com vocês, tem bastante coisa aí nos nossos vídeos, mas essa aqui é mais uma fofura, que você vai aproveitar seus retalhinhos pra você poder fazer, tá ok? Então, olha só, eu fiz um todo verdinho, um todo vermelhinho, e um verde com vermelho. Olha que charme. Gostaram? Podem aproveitar aí, ó, e fazer muita coisa aí pra pendurar nas alas. Depois não vão me dizer que não tem, como fazer enfeites pras árvores. As árvores, pode ser galho de goiabeira, e encha com essas arvorezinhas, olha, todo mundo vai ficar doidinho quando vê, tá bom? Beijos, até amanhã. Tchau. Tchau.